Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais exercícios de equação da reta e vamos usar equações paramétricas. Bom, vamos lá! Aqui eu tenho um sistema x é igual a menos 1 menos t, y é igual a menos 3 mais 2t. Eu vou pegar a primeira equação e vou colocar para fora o t. Aquele é menos, é assim, x é igual a menos 1 menos t. Eu quero menos t no primeiro membro, ele é menos, é para cá mais, que é igual a menos 1, o x aqui é positivo, eu quero ele do lado de cá, no segundo membro, menos x. Então, está aqui. Essa é a nossa primeira. Vamos pegar a segunda agora? Vou pegar a segunda e vou fazer agora. Calma, não está na hora. Menos 3 mais 2t. Vou isolar o 2t. Aqui, aquele é positivo, está no segundo membro e eu quero ele aqui no primeiro. E aquele é mais, vem para cá, menos. É igual a menos 3 menos y. Tudo negativo, eu não quero menos t, eu quero mais t. Então, vou multiplicar toda a equação por menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais. Eu tenho 2t, que é igual a 3 mais y. Eu não quero 2t, eu quero apenas 1t. Logo, t é igual a 3 mais y dividido por 2. Então, aqui eu tenho t. Agora, eu vou fazer o quê? Isolei aqui a primeira, isolei a segunda. Os dois preparados. Então, faço t igual a t. Primeiro t vale quanto? Menos x menos 1, ou menos 1 e menos x, dá na mesma. Aqui, 3 mais y dividido por 2. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Vamos achar o mínimo de todo esse pessoal aqui. O mínimo vai entre 1 e 2. 2 é 2, 2 dividido por 1, é 2. Vezes menos 1x, menos 2x. Menos 2 dividido por 1, dá 2. Vezes menos 1, menos 2. 2 dividido por 2, dá 1. 1 vezes 3, 3. Mais 1 vezes y, y. Achei o mínimo de toda a equação, eu posso abandonar. Vamos ver o que sobrou aqui em cima. Aqui, menos 2x, eu vou passar o y aqui parente do x. Aqui ele é mais, está no segundo membro. Eu quero ele no primeiro. Menos y, menos 2, fica onde está. Mais 3, está no segundo membro. Eu quero ele aqui no primeiro, do lado do menos 2. Então, menos 3, que é igual a zero. Bom, tudo negativo. Vamos multiplicar por menos 1. Mesmo porque eu não quero x negativo. Eu quero mais x. Menos com menos vai dar mais. Não preciso colocar o sinal. Menos com menos vai dar mais. Aqui eu preciso, menos, menos 3, menos 2, menos 5. Menos com menos vai dar mais 5. Eu juntei aqui, que é igual a zero. Então, aqui nós temos a equação geral da reta. Ok? Vamos achar aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. Bom, veja bem. Aqui é a equação geral da reta. Aqui no y tem o 1. O 2 é o A. O mais 1 é o B. Então, eu vou achar o coeficiente angular, que eu vou chamar de M. É o quê? Menos A dividido por B. Menos A. Menos. O A vale 2. Menos 2. O B vale... mais 1. Mais 1. Então, 1. Então, menos com mais vai dar menos 2 dividido por 1, 2. O coeficiente linear. E esse nós temos aqui, o coeficiente linear, que é 5. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Colocar o T na frente. Então, vai ficar X é igual a 3 mais T. Aqui é mais T, mas ele está no segundo membro. Eu quero no primeiro. Então, vem para cá, menos T, que é igual a 3. Não sai do outro lugar. O X vem para cá. Aqui ele é positivo. Vem para cá, negativo. Multiplicando por menos 1. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Mudei aqui a ordem, não importa. Então, meu T vale X menos Y. Vamos fazer agora com a segunda. Y é igual a T mais 1. O meu T está no segundo membro. Eu quero ele passar para o primeiro membro. Então, aquele é positivo. Vem para cá, negativo. 1. O Y vem para cá, menos Y. Então, vai ficar multiplicando por menos 1, porque eu não quero menos T. Eu quero o valor de T. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Dando uma arrumadinha, Y menos 1. Esse é o valor de T. Bom, sistema por comparação, eu vou fazer T igual a T. Então, faço T é igual a T. Sistema de comparação. O primeiro T vale X menos 3, que é igual a Y, menos 1. X já está no primeiro membro. O mais Y está no segundo, eu quero ele no primeiro. Aqui ele é positivo, vem para cá, negativo. Menos 3, vai ficar onde está. E o menos 1 está no segundo, eu quero ele aqui no primeiro. Então, mais 1, que é igual a 0. Então, vai ficar X menos Y. 3 tira 1, 2. Aqui nós temos a equação geral da reta. E a equação geral da reta. E a equação geral da reta. Bom, aproveitando que nós vamos fazer bastante, vamos achar o coeficiente angular e depois o coeficiente linear. Bom, aqui tem um, esse é o A. Aqui tem um, esse é o B. M é igual a menos A dividido por B. Menos A, menos 1. B, menos 1. Menos com menos. Menos com menos. Vai dar mais 1 dividido por 1, 1. 1 é o nosso coeficiente angular. Na verdade, aqui seria a tangente. Seria a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Coeficiente linear. O linear é o ABC. O C é o coeficiente linear, que vale menos 2. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, compartilhem com as outras pessoas, toquem o sininho e inscrevam-se no meu canal.